Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 5.000 lá no PicPay dentro de um ano, média mensal desse rendimento, assim como a rentabilidade real sobre a inflação no caso do PicPay. Então são três cálculos simples, rápidos e práticos de mostrar para você nesse vídeo passo a passo. A única coisa que peço para você é a manhã de renda e troca, que é qual? Vira aqui embaixo, curtiu o vídeo, então dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ajude a bater a meta dos 10 mil inscritos, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like e qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo ou sobre investimentos, você pode colocar suas dúvidas nos comentários, estarei lendo e respondendo todos vocês sempre, todos os dias. Então bora até o computador, sem enrolação, quanto rende R$ 5.000 no PicPay? Hoje nós vamos falar sobre o PicPay, então a conta corrente do PicPay, onde ela rende 102% do CDI, que é 1,02, multiplicar pelo CDI, que é 13,65 nesse momento, dando então 13,92% ao ano nesse momento. Entretanto, lembre-se, vamos fazer a simulação para um ano, isso quer dizer que o CDI dentro desse um ano irá oscilar, tanto para mais como para menos, mas com uma maior tendência de para menos. Então bora fazer a continha, que são os R$ 5.000 mais os 13,92%, dando então R$ 5.696. Temos que descontar o investimento inicial, que são R$ 5.000, sobrou então R$ 696. Esses R$ 696 já são o meu lucro? Não. Por quê? Porque o PicPay, assim como diversos outros investimentos, não são isentos de imposto de renda. Então sim, nós temos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, ela depende muito de quanto tempo seu dinheiro ficou investido. Quanto maior o período de tempo, menor será a alíquota de imposto cobrado. No nosso caso, a simulação para um ano, 365 dias, aonde então nós se encaixamos na alíquota. Mais de 360 dias e menos de 720 dias, que é 17,5%. Então, menos 17,5%, dando então R$ 574,20. Lucas, eu tenho que declarar imposto de renda nesse investimento do PicPay? Não. Por quê? O imposto, essa alíquota de imposto é descontada de forma automática no PicPay. Então é mais tranquilo nesse aí. Dando então R$ 574,20 dentro desse um ano em média. Agora vamos ver a média mensal do rendimento. Vamos dividir por 12 e ter uma informação bem importante, que é o seguinte. A média mensal deu ali R$ 47,00. Entretanto, lembre-se, trata o investimento ao qual tem juros compostos. Isso quer dizer que quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. É juros sobre juros. Então o primeiro mês vai render ali R$ 45,00 mais ou menos. Já o décimo segundo mês vai render uns R$ 52,00, R$ 53,00. O que dá essa média de R$ 47,85. E agora a rentabilidade real, então, no PicPay, no caso, que é os 13,92%, aqui de cima. Menos a alíquota de imposto, 17,5%. Menos a inflação de 2022, que sim, está estimado em fechar abaixo de 7%, mas estou descontando 7%, dando então 4,48% de rentabilidade real no PicPay nesse momento. Então eu peço para você curtir o vídeo, se inscreva no canal, ajuda a bater a meta dos 10 mil inscritos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.